Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, meu caro? Vamos dizer assim, seu corretor do YouTube, por enquanto, né? Ou corretor dos seus sonhos, né? Da casa dos seus sonhos, melhor falando, né? Gente, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Olha só, eu estou em Gramado. Mais um vídeo aqui da Tour de Gramado. E hoje eu quero te mostrar um apartamento de um cliente, amigo nosso, que está com um ótimo preço, um imóvel que está de barbada. É difícil ter uma barbada aqui em Gramado, porque é um mercado que vende muito. Esse apartamento tem 135 metros de área total, 105 de área privativa, é um três dormitórios, foi transformado em duas suítes, aumentando a área social de convivência. Ele vai ser vendido conforme você vai ver imobiliado, saindo apenas objetos pessoais. Ele está localizado num condomínio chamado Kinnorville. Gente, um condomínio feito pela Melnick. Melnick é uma incorporadora de altíssimo padrão. Tem piscina, academia, salão de festa, sala de jogos, brinquedoteca, em meia natureza, ele está super localizado, está próximo à Avenida das Hortências, menos de 300 metros da Avenida das Hortências, está bem no meio de Gramado, centro de Gramado e Canela. Então, você está numa localização nobre, não tem movimento, não tem carro na frente do condomínio. É uma rua, no finalzinho de uma rua, um lugar paradisíaco, gente. É maravilhoso. Eu quero te mostrar esse apartamento que está com um ótimo preço, tá? Esse apartamento tranquilamente vale 1 milhão e 400, 1 milhão e meio, tranquilo. Está sendo vendido numa condição especial de 970 mil reais. E deixa eu te contar a melhor notícia. Você pode estar financiando esse imóvel dando apenas 100 mil reais de entrada e o saldo em 8.500 por mês sem reforços. Exatamente, meu caro. Você vai se apaixonar por esse imóvel e a condição, então, é muito boa. Esse parcelamento, esse financiamento sem reforços é diretamente com o banco. A gente tem um setor, nossa empresa, que aprova o seu crédito em 30 minutos. E precisa ter, precisa comprovar pouca renda. Sem mais delongas, vamos começar, então, mostrar o apartamento. Aqui, atrás das minhas costas, é a porta. Aqui tem, tipo, um raluzinho de entrada, tá, gente? Aqui, à esquerda, é a área de serviço, tá? Que virou também um quarto de jogar, tipo, joga tudo aí. Aqui tem um junker, tem uns armariozinhos, tem uma pia ali, tá? A gente entrou no apartamento por aqui. A gente já se depara com uma sala com lareira, uma sala de jantar. Integrada à cozinha aqui americana. Lá, uma outra sala de TV. O lavabo tá ali. E vamos, então, desfrutar desse tour maravilhoso comigo. Vem cá, então. Olha só. Aqui a cozinha, gente, ó. Tudo sob medida. Acho que o proprietário era colorado, fez um vermelhão aqui, mas ficou legal. Ficou bacana. Aqui o forno, o micro tá lá. Fogão cooktop. Aqui o... É tudo de alumínio, gente. Olha só. Isso aqui é mais higiênico que o próprio granito. Aqui do lado é uma torneira. Gente, olha só isso aqui. Água quente e fria. Mão no comando, tá? Lavando aquela loucinha e curtindo essa paisagem. O que você acha? Olha só que linda. Diz pra mim isso, né? Maravilhosa. Aí dá vontade de lavar louça, né, meu cara? Sabe que lavar louça é uma terapia, né? Você tem a pia. Ter a pia. A louça tá lavada. Não te preocupa. A louça tá aqui. O junker tá aqui. A churrasqueira tá aqui. Até os espetos tá ali, gente, ó. Pode deixar comigo que eu assa a carne pra você. É uma... É uma promessa aqui do corretor, tá? Você comprou, a gente vai assar a carne pra você. Aqui tem o exaustor, tá, gente, já. Eu não vou abrir aqui os armários porque tem coisas pessoais, tá bom? Então, gente, ali tem um espelho. Um espelho aqui. Que também dá amplitude aqui pro ambiente, né? Aqui a lareira, tá, gente? Lareira maravilhosa. A lareira é esse cantinho aqui. Essa aqui embaixo, ó. Aqui você coloca lenha. Tem tudo São Gabriel preto. Aqui também foi feito um revestimento, ó. Aqui... Deixa eu te mostrar aqui o lavabo, gente. O lavabo do apartamento. Banheiro das visitas, né? Pra quem não conhece ou não sabe, esses trem aqui, vamos dizer assim, né? Isso aqui são os radiador da calefação. Isso aí faz esquentar todo o ambiente. Fica quente, espalha o calorzinho, né? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na Serra, tem muitos apartamentos. Inclusive, esqueci de comentar, o piso aqui, tá, gente? É um piso vinírico, tá? Um piso que imita madeira. É um luminado, na verdade. E aqui o balcão, gente, ó. É um branco absoluto. Aqui tem mais duas banquetas. Aqui a sala de jantar. Uma mesinha redonda, quatro cadeiras. E vem cá, gente. O apartamento é rebaixado em gesso. Olha só. Top, né? Sacadinha. Olha aqui. Olha a vista aqui da sala, gente. Lindíssima, né? A vista da suíte é mais linda ainda, gente. É sensacional. Fica comigo até o final que você vai se apaixonar. Ó, aqui, então, é a sala de TV. É a sala de filme, né? Até o sofazinho tá esticado, ó. Se você, que nem eu, adora dormir vendo um filme, tá ali. Sabe que a gente só acorda quando o filme acaba. Ai, meu Jesus. Pior que a verdade, né? Às vezes acontece, quase sempre, né? Ó, sala de TV aqui. Televisor tá ali. Ali tem home, DVD. Toda a instalação pra você ver aquele filme maravilhoso. Vê aquele Diego Fricks no YouTube, né? Vendo as casas e imóveis no canal. Só sentar ali, clica ali. Já tem internet instalada. Agora vamos conhecer as suítes aqui, gente, ó. Olha só. Aqui, a primeira suíte. Aqui já é um tapete, gente. É um carpete, na verdade. Aqui é o banheiro da primeira suíte. Vamos dizer assim. A suíte dos guris. Aqui é o box, gente, ó. Chuveira, gás. Aqui tem uns nichos, uns armários ali. E aqui é o dormitório. O quarto dos guris. Por quê? Duas camas de solteiro, gente, ó. Aqui a gente tem um ventilador. Armários aqui, gente, ó. Olha que legal. Parece que tá ligado à luz, né? Mas é o sol, meu, cara. Olha que top. E aqui, gente, eu achei bacana. Porque aqui na janela, a gente tem uma floreirinha. Olha que legal, gente. Pra você plantar umas plantinhas aqui. Acordar com o canto dos pássaros. Lindíssimo, né? Deixa eu comentar com você sobre a localização. Nós estamos aqui a dois quilômetros e meio da rua Coberta, do centro de Gramado. E nós estamos também a uns dois ou três quilômetros, mais ou menos, no centro de Canela, na Catedral de Canela, na Catedral de Canela. Bem-vindo, então, à sua suíte master aqui na Serra Gaúcha, meu caro. Olha só que lindo esse banheiro todo de travertino. Nós temos aqui uma torneira também de mal comando, quente e fria. Uma banheira de hidromassagem. Top, gente, ó. Pra você curtir aquele friozinho de Gramado, tomando banho de banheira. Depois comer um chocolate quente. Olha que top, né? Curtir um bom vinho, um bom filme. É maravilhoso aqui o clima, né? Imagina você agora. Vem cá comigo. Vamos sonhar junto? Quer dizer, deixa eu sonhar junto. Não dá, mas deixa eu levar você a sonhar agora, tá bom? Imagina você aqui deitado, acordando de madrugada, sendo acordado pelos seus filhos. Ou pela sua nora, pelo seu genro, com a notícia que está nevando e você abre a sacada da sua janela e começa a ver a neve. Olha que maravilhoso, meu cara. Aí você vem, finalzinho da tarde, não é noite ainda, a neve caindo aqui e você se depara com essa paisagem lindíssima, maravilhosa. Olha só, gente, ó. Vista pro Vale do Quilombo. É linda demais. Ali embaixo, meu cara, é a Avenida das Hortências que te leva pra Canela, te leva pro supermercado, restaurantes, tudo que você precisa. Esse aqui é um panorâmico do condomínio que na Orville é um condomínio maravilhoso, famoso, aliás, feito por uma consultora de altíssimo padrão. Sonhou? Imaginou? Então, o que que tá esperando pra chamar o corretor? Se é apenas 100 mil de entrada e 8 mil por mês, você pode tá comprando esse apartamento, meu cara. Esse parcialamento é de financiamento bancário sobre aprovação de crédito, mas você não precisa ter muita renda pra comprar esse apartamento. Fala com a gente, clica aí, fala comigo, se quiser, pessoalmente que eu te explico. Essa aqui é a suíte principal, cama de casal, cabeira, cabeira não, cabeceira. Aqui, gente, ela é estufada, com couro, ali tem um espelho maravilhoso, ali tem um guarda-roupa, duas portas que eu não vou abrir, tem coisas pessoais, o televisor tá aqui. E, gente, esse é o imóvel que eu gostaria que você comprasse, ele tá com um ótimo preço, um preço muito bom. Gente, tem apartamento vazio, vazio. Você pode entrar no nosso site menor que esse aqui, não tem a infra que tem esse aqui e tá em torno de um milhão e meio. Gente, é barbado isso aqui, é muito bom negócio isso aqui. Quero te agradecer se você viu o vídeo até o final, muito obrigado que você viu aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana, te prospere, te dê saúde e paz, te dê sabedoria pra você tomar a decisão de vir morar no Rio Grande do Sul, ligar pro corretor e vir viver uma nova vida. Um abraço, gente, até o próximo vídeo, tchau, até mais!